Fala galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como comprar do AliExpress passo a passo, então bora lá! Fala pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Dadan e seja muito bem-vindo ao canal Dadan Digital. E no vídeo de hoje eu quero fazer um passo a passo ali de como eu faço uma compra no AliExpress. Eu preciso comprar um produto ali que eu gostei, que realmente é um produto pra mim, e eu resolvi fazer esse videão aqui pra vocês aí, mostrando como que é o processo de comprar o produto mesmo, desde o escolher o produto até a parte de comprar o produto, pagar o produto mesmo em si. Eu não vou cortar essas partes pra vocês, eu vou mostrar todo o processo, só vou mesmo tampar ali alguns dados, que claro, são dados pessoais, mas eu quero mostrar pra vocês bem certo mesmo como se faz ali esse processo de compra, que muita gente ainda me pergunta, me tem dúvidas de como faz essa compra, tá bom? E se esse videão aqui atingir aí um número de likes bem bacana, eu vou fazer também um videão sobre o Alibaba, como compra no Alibaba passo a passo, desde a parte de escolher até negociar com os fornecedores. Então galera, se eu atingir aqui 50 likes nesse videão aqui, eu vou fazer um videão somente lá do Alibaba pra vocês, tá certo? Então sem enrolar muito vocês, bora lá agora pra telinha do meu computador, que eu vou mostrar pra vocês ali, ó, como fazer essa compra sem medo lá do AliExpress. Bora lá! Fala galerinha, então, aqui agora na telinha do meu computador eu vou mostrar pra vocês realmente uma compra ao vivo. Eu vou fazer uma compra aqui no AliExpress pra mim, tá bom? De um produto que inclusive eu já falei pra vocês que eu ia fazer a compra desse produto, e realmente depois eu quero mostrar pra vocês o tempo que vai demorar pra chegar, como que esse produto é, tá bom? Então vou mostrar tudo certinho pra vocês num vídeo posterior quando ele chegar, tá certo? Então pessoal, antes de ir lá pro AliExpress mesmo e mostrar pra vocês como eu vou fazer essa procura, como eu vou realmente verificar esse produto antes de comprar, vou pedir pra vocês não esquecer de dar uma olhadinha lá no Instagram da Dão Digital. Eu tô sempre postando bastante respostas lá no Pergunte Aí, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Eu sempre tô postando respostas todo dia, sempre quando a galera fica com dúvida, tá bom? Como vocês podem ver aí, ó, quando manda pergunta pra mim aqui no YouTube, eu tô respondendo diretamente lá no meu Instagram. É realmente resposta rápida, eu não demoro, geralmente quando vejo uma pergunta lá eu já respondo a galera, tá certo? E se você ainda não é inscrito no canal, galera, não esquece também de se inscrever no canal aí, tá bom? Então, veja aí, ó, tem vários vídeos aí pra você aprender a empreender de forma online, principalmente no eBay e na Amazon também, tá certo? Então agora eu deixo eu ir lá pro AliExpress, aqui, ó, como vocês podem ver, eu já deixei logado na minha conta, tá bom? Pra realmente fazer essa compra aqui pra vocês. E o que eu vou fazer é o seguinte, galera, eu quero comprar esse tipo de produto aqui, ó, tá bom? É um produto bacana que eu quero testar ele mesmo. O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou vir aqui e vou pegar o nome dele. Vou pegar esse daqui, pronto. Vou copiar, dar um CTRL-C aqui e vou dar um CTRL-V aqui pra procurar. Tá certo, então, galera, como vocês podem ver, é muito, realmente, muito simples, muito fácil, vai encontrar aqui, ó, vários produtos, tá bom? Só que o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que, primeiramente, o primeiro filtro do AliExpress, realmente, é em ordens. Praticamente, você é obrigado a fazer esses filtros, tá bom? Acredito que a gente pode até tirar um pouquinho mais aqui, pode tirar esse daqui. E aqui, eu acho que vai aparecer mais produtos. Isso. Pronto. Então, agora, como vocês podem ver aí, ó, apareceu vários produtos. Tem muitos aí, tem no e-packet, não tem problema também. Agora, eu vou selecionar esse filtro aqui, que é, realmente, aqui é como se fosse o feedback do produto, como que ele tá sendo. Então, vamos colocar aqui. E, ó, já deu uma baixada melhor aí. Então, tá certo. Agora, como vocês podem ver aí, ó, tem bastante produtos aqui, pra eu dar uma procurada, uma olhada. Eu não vou muito pra baixo, porque não vai aparecer muito produto. Eu coloquei uns filtros a mais aqui. Eu vou abrir esses três primeiros aqui, realmente, pra dar uma analisada neles. E, provavelmente, eu vou escolher entre esses. Como vocês podem ver, ó, esse aqui, ó, tá com um bom review aqui, ó, de 5, que é o máximo aqui do AliExpress. Só que só teve 16 compras e, provavelmente, esse igual a esse daqui também, ó, 21 compras. Esses dois aqui já tem 160, 67. Já dá pra dar uma confiabilidade melhor aqui. Então, vamos lá. Primeiro, esse daqui. Primeiramente, que eu vou selecionar, o que eu quero comprar, é esse que é um pouco maior aqui, ó. Não quero comprar esse muito pequeno aqui. Tá bom? Então, ó, esse aqui é 14,72, e ainda ele me cobra mais 3,90 pra mandar aqui pra mim na Irlanda. E vai demorar entre 48 dias aí. É bastante tempo, como vocês podem ver. Não é pouco, não. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nesse outro aqui também. Mesma coisa, eu quero esse maior. Ó, esse daqui, ele já tá me cobrando somente 10 euros e 1,54 pra enviar e diz que chega aqui entre 17 e 25 dias. Realmente, é um tempo bem melhor, um preço bem melhor também. e eu ainda posso usar aqui o Cashback do Hakuten, que eu uso quando eu compro do AliExpress. E ainda tem aqui, ó, pra usar alguns códigos aqui pra dar mais desconto ainda. Tá certo? Então, vamos lá dar uma olhada nesse outro aqui. Também ele vai... Esse aqui já é um pouco diferente, ó. Um pouco mais bonito, 150 ml. Esse daqui é de 100 e 250. 12 euros. 18 euros, é. Esse aqui ficou muito mais caro e pra mim não me interessa. Então, galera, o que eu mais gostei realmente é esse daqui. Esse aqui, que é um pouco prata. Espero que seja um produto bem bom mesmo. Principalmente pra triturar alho, cebolinha. Deve ser bem bacana. Então, agora, claro, vou aqui pegar os descontos. Provavelmente, aqui, ó. Acima de 2,53 eu ganho 85 centavos. Não vai dar acima de 29. Mas eu sempre coloco todos os cupons aqui. Pronto. E agora, lembrando que nesse caso aqui eu tô usando o cashback também, tá, galera? Só pra lembrar, reforçar que eu tô usando mais o cashback do Rakuten, que é 2,75%. E agora, eu vou clicar aqui. Ó, tem 75 dias de proteção. E eu ia clicar em comprar agora, mas eu quero dar mais uma olhadinha aqui nas descrições. É o USB, assim como eu queria. Esse é o maior. 9 centímetros, quase 10 centímetros no total. Ó, como vocês podem ver, realmente, ó, pra triturar. Parece que tritura, né? Se tivesse um vídeo aqui me demonstrando, seria mais interessante. Mas, acredito que não tem. O review do pessoal aqui, eu não consigo entender, mas não tem problema também. parece ser bem interessante. Eu gostei mesmo desse daqui. Apesar de não ter tanto review assim, só tem 6 aqui, ó. Tem 66 ordens. O outro tem 73 reviews e 160 ordens. Só que o preço é muito mais elevado. E eu quero fazer um teste naquela empresa mesmo, pra ver como é que é. Vamos ver. Vou falar pra vocês se foi uma boa escolha ou não. Às vezes, pode não ser, né? Então, tá bom. Vou clicar aqui em Buy Now. Agora, como vocês podem ver, apareceu realmente várias seções aqui. Aqui na informação aqui que eu tô tampando, aparecem as minhas informações, o meu endereço, que é o endereço aqui da Irlanda. Como vocês podem ver que eu ganhei o desconto, ó, de 84 centavos, tá bom? E aqui eu não tenho mais nenhum código porque eu já inseri ali mesmo, tá bom? Daí agora eu tenho que selecionar aqui o método de pagamento, galera. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui e vou pagar via PayPal mesmo, tá bom? Eu não vou pagar isso daqui via cartão de crédito, porque via PayPal é muito mais fácil e muito mais seguro. Então, eu vou clicar aqui agora. Já apareceu ali PayPal, agora eu só clico aqui pra pagar, como vocês podem ver aqui, ó. E agora eu vou borrar aqui pra colocar minha senha, tá bom, galera? Só um pouquinho. Então, galera, como vocês podem ver aqui, ó, já fiz o pagamento, já pagou, ó. O pagamento foi um sucesso. Agora eu vou realmente confirmar se esse produto foi pedido. Vem aqui, minhas ordens, e como vocês podem ver aí, ó, já tá o produto aqui. Então, provavelmente aqui, ó, ele vai ser, né, postado pra mim em 26 dias, mais ou menos. Eu acredito que pode ser até em menos, tá, pessoal? Porque geralmente eles colocam esse aqui, mas eles postem bem menos, bem mais rápido, tá bom? Como vocês podem ver, eu já comprei esse outro produto aqui. Esse aqui foi um dropshipping que eu fiz, tá bom, galera? Muito bom, inclusive, pra fazer dropshipping isso aqui. Eu vendi esse mesmo produto que ele chegou aqui pra mim a 47,10. Não fui tributado, não teve nenhuma tributação, tá bom? E esse produto, eu vendi ele a 70 euros, tá bom? Foi muito interessante, muito legal, e foi um teste que eu fiz e deu certo, tá bom? Então, galerinha, agora, como vocês estão vendo, é aqui, ó. Depois eu demonstro pra vocês quando esse produto chegar, eu vou mostrar se realmente vale a pena, eu vou mostrar eu testando ele pra vocês, tá bom? Pra ver se ele realmente tritura alguma coisa. Tomara que não seja mais um vídeo e me ferrei, que eu gosto de fazer testes assim pra vocês mesmo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar aquele likezão pro dadão. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E não esqueça também de ativar o sininho, assim você sempre vai ser notificado quando eu lançar novos videões, tá certo, galerinha? Então, um forte abraço e valeu!